Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Mas já descozinhando o ritmo A bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando em estiloso com um diodo no meu pé Vamos passar na noite cabana, pegar o que você quer Moleque novo, menor, não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Heito e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que hoje a pouquinho é só Melhor conquista da vida é viver em paz Achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo por dinheiro, sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Tá já descozinhando o hit o tempo todo As bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa é a tropa do mais novo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão Quatro horas, ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede jóia cara porque o nosso bonde tem Não quer andar dentro da áudio e quer fazer isso Que eu sou muito gostoso Te leva pra gastar ainda, te foge gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo Aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta de essa É só uma noite, dança paixão Segue sem compromisso Brilho do cordão machu O olho de invejoso chega, pula Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado O ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparado pra fazer a minha proteção Eu quero jóia, essa jóia é meu no corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Mas já descozinhando o hit tempo todo As bandidas se molham, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia é meu no corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolsão Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Subtlé Boa noite Legenda por Sônia Ruberti